Você comparou os resultados dessa pesquisa a achar uma moeda preciosa na rua. O que foi descoberto que não se sabia? O Brasil já saiu da crise, não em fevereiro de 2010, mas na verdade em fevereiro de 2009, ou seja, há mais de um ano e meio, o que é louvável, dado que o mundo todo está em recessão. A desigualdade continua caindo no Brasil, foi um prazer descobrir isso a partir de 2001. E é melhor ainda reconhecer que a desigualdade continua em queda, apesar do aquecimento da economia e todos os problemas que o Brasil tem. É verdade que a desigualdade ainda é muito alta, mas na verdade o potencial do Brasil melhorar é fazê-la cair de novo, de novo e de novo. Ela pode cair por mais 30 anos, ou seja, esse processo de emergência da classe média, essa nova classe média no Brasil, via redução de desigualdade com crescimento, se a gente fizer a coisa certa, a gente pode colher isso por mais 30 anos, ou seja, um processo sustentável e bem diferente, por exemplo, de países como a Índia e a China, onde a economia está crescendo com aumento de desigualdade, embora em um nível bem mais baixo que o nosso. No Brasil, a economia cresce, não tanto quanto os outros BRICS, mas com redução de desigualdade, que era a nossa principal chave. Em futuro, qual é a classe que vai crescer mais? Vai ser a classe AB, principalmente a classe A. Na verdade, de 2003 a 2009, em termos relativos, foi a classe que apresentou a maior taxa de crescimento, foi a classe A, depois a classe B, depois a classe C, a D e a E caíram mais. Então, o Brasil, se se tornar de fato um país desenvolvido, as pessoas vão ser deslocadas da base para o torço da distribuição, que a gente está muito acostumado a fazer uma conta com renda estagnada. Quando a desigualdade cai, a economia está crescendo, as pessoas são empurradas de baixo para cima, é isso que está acontecendo no Brasil no período de 2003 a 2009, e é isso que está acontecendo agora. Eu acho que, na verdade, a grande novidade da pesquisa é que a economia brasileira, como se diz na gíria, está bombando, está com taxa de crescimento duas vezes maior em julho, eu preciso dizer que é um mês, duas vezes maior do que o período de ouro, 2003 a 2008. A desigualdade segue em queda, apesar do desempenho, do aquecimento da economia. Então, acho que tem excelentes novas no sentido de que a fotografia agora da economia brasileira, do bolso do brasileiro, talvez seja a melhor fotografia em termos de crescimento dos últimos tempos, apesar do mundo estar em crise. Ou seja, o Brasil anda bem apesar das chuvas e trovoadas da crise internacional. O que demonstra que a classe média, classe C, aumentou mais do que a AB e a restante? O que a gente deve isso? Durante a crise, a classe C, ela conseguiu se defender melhor, cresceu inclusive mais em termos relativos do que a classe AB, no período de crise. Claro, acho que foram feitas várias, quer dizer, primeiro, muita gente da classe AB ligada à indústria, ligada ao setor financeiro, são pessoas de renda mais alta, são os mais qualificados. Essa, na verdade, foi uma crise que afetou mais o centro do capitalismo, seja dentro do país, seja fora do país, os países mais ricos perderam mais, os mais ricos dentro do Brasil perderam mais. No primeiro momento, depois recuperaram mais, quer dizer, na verdade, essa nova classe média atinge no Brasil, não só nas áreas metropolitanas, mas no Brasil, mais da metade da população, a marca histórica, passa de 49,2% para 50,5% da população, quase 95 milhões de brasileiros estão nessa nova classe média hoje. E o que significa, afinal, ser, fazer parte dessa nova classe média? Significa várias coisas, mas o que a pesquisa mostra significa, acima de tudo, ter um potencial de trabalho, porque investir em educação, porque tem uma carteira de trabalho, tem uma instabilidade. Eu acho que o grande símbolo dessa nova classe média é o emprego com carteira de trabalho, que agora em sete meses do ano, a gente já bateu o recorde, então acho que é um momento muito interessante que o Brasil está vivendo, e que a boa notícia é que tem sustentabilidade, porque ele não está calcado, não é que o brasileiro está indo mais às lojas, porque tem programa social, porque tem crédito, isso é parte da história, mas a parte principal é que o brasileiro fez o dever de casa, gerou renda, está gerando renda, está trazendo dinheiro para casa, porque ele está trabalhando, porque ele estudou, então ele, na verdade, é o grande personagem dessa emergência da classe média. É ele que fez esse processo e ninguém fez isso por ele, não. Em quais os estados estão vendo o maior crescimento dessa nova classe média? Em termos de crescimento de renda média, o Rio de Janeiro teve um bom desempenho, tem alguns outros estados, tipo Londônia, etc., mas eu queria um destaque para o Rio de Janeiro, dado a sua tendência de decadência histórica, desde 60, o Rio só parou de cair na época do Real, teve um aumento, mas de 97 em diante continuou a cair, ou seja, esses dados recentes, tinha alguns sinais anteriores, indicam que o estado do Rio de Janeiro está num momento de recuperação, e é importante dizer que esse dado veio antes, por exemplo, do anúncio das Olimpíadas, etc., então se tudo correr bem, talvez colhemos melhores resultados para o futuro. Agora esse terceiro lugar é de São Paulo, o que fez o Rio ultrapassar São Paulo nesse aspecto? Talvez para o São Paulo ter uma grande indústria, estar mais conectada ao exterior, foi uma crise externa que afetou quem está na indústria, até mais do que quem está no sistema financeiro, então acho que a característica da crise, a crise afetou mais os ricos, sejam países, sejam pessoas dentro do Brasil. Quer dizer, na verdade a desigualdade está caindo em todo o território nacional, no norte e nordeste tem um processo de ascensão de nova classe média, especial da classe D, mas eu diria que a boa notícia é que a desigualdade está caindo em praticamente todo o Brasil, a renda no nordeste está crescendo mais, e com isso a desigualdade nacional segue caindo a nove PNAZ, que chama taxa forte, e o que os dados da PME mostra é que a desigualdade está indo em queda nesse ano de 2010, quer dizer, o melhor dado da série chama-se julho de 2010. Julho de 2010 a economia está crescendo, a renda média está duas vezes mais do que a média do período pré-crise, foi um período muito bom, a desigualdade segue em queda e, na verdade, em aceleração, a gente sabe que isso é uma eleitoral, pode estar influenciando os dados, como influenciou em outros anos, mas eu acho que é um dado bastante alviçareiro, principalmente se você leva em conta que o mundo todo está agora estagnado, saindo de uma recessão.